Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas vai ganhar uma tecnologia para conter aviões em processo de frenagem. O investimento é de R$ 122,5 milhões. Mais segurança para os pousos de aviões no aeroporto de Congonhas. O segundo mais movimentado do país e o primeiro da América Latina a receber o dispositivo EMAS, sigla em inglês para Sistema de Desaceleração com Materiais Projetados. A tecnologia, que já existe em 130 países, vai evitar que aeronaves cruzem as cabeceiras da pista caso não consigam frear no espaço adequado. O pior acidente aéreo do país, em julho de 2007, aconteceu depois que um avião da TAM não conseguiu frear na pista de Congonhas. 199 pessoas morreram na tragédia. O avião atravessou uma das principais artérias de trânsito da capital paulista, o corredor Norte-Sul, antes de atingir o prédio da TAM e explodir. O EMAS poderia ter ajudado a brecar o avião. O EMAS é parecido com uma rampa de escape para caminhões, feita de cascalho ou areia. Aqui, o peso da aeronave rompe o concreto poroso, que força os pneus a pararem. É mais um degrau, estamos agregando mais segurança para os usuários e, obviamente, o cidadão que usa o aeroporto de Congonhas percebe isso. Ele se sente mais seguro em cada operação, em cada pouso, em cada decolagem. Para a instalação do novo sistema de segurança, está previsto o prolongamento das áreas das duas cabeceiras da pista principal, que deve ser feito com terraplanagem. Como se nós expandíssemos as áreas externas da pista, que hoje não ocupam a parte da pista. Nesse local serão construídas essas caixas com esse material, que é um composto, de maneira que isso não vai impactar no tamanho efetivo da pista, tanto para decolagem quanto para pose.